Oi, tudo bem? Eu sou a Maristela. Comecei fazendo agora essa hipnose com o Marcos e estou gostando muito. Primeiro, eu sempre tomei muito refrigerante. Era assim, tipo, desde meus 13 anos até esse meu que eu tô com 47. E de uma semana pra cá, eu não tomei nada. Tranquilamente. Não é que eu quis ir lá e tomar. Tomei tranquilamente, fiquei sossegada. Bolacha, eu como há 34 anos, todos os dias. Bolacha com refrigerante. Não comia bolacha. Não tive nem vontade de abrir a gaveta pra pegá-la. E olha, eu acho que tá me fazendo muito bem. Estou me sentindo melhor, mais animada, caminhando a cada sessão pra me sentir melhor ainda. Muito bem. Você recomenda o tratamento de Marcos Francotti? Quem quiser me ligar e perguntar, pode fazer isso. Porque eu recomendo mesmo. E tô muito satisfeita. Ok, obrigado. Obrigada, Marcos. Eu é que agradeço.